A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou a admissibilidade da proposta de emenda constitucional que trata da convocação de autoridades para prestar esclarecimentos ao Congresso Nacional. Na verdade, são várias PECs que tramitam conjuntamente por tratar do mesmo tema e apenas uma delas teve parecer contrário sobre a admissibilidade. Com a aprovação pela CCJ, o mérito da matéria deverá ser analisado por uma comissão especial. Uma das mudanças previstas é a inclusão dos dirigentes das agências reguladoras entre as autoridades que podem ser convocadas pelos parlamentares sob pena, em caso de não comparecimento, de incorrerem em crime de responsabilidade. Agências são órgãos de fiscalização que precisam, como disse o deputado Patruzana Nias, estar em contato direto com os anseios do povo porque fiscalizam políticas públicas, fiscalizam serviços que servem, portanto, ao conjunto da população brasileira. Nós queremos sim exercer o nosso papel de fiscalizador junto ao Poder Executivo e também junto às agências reguladoras. E com relação também à sua fala da deputada Érica, deputado Pompeu, deputada Fernanda e tantos outros que se manifestaram com relação à possibilidade da inclusão de outros crimes no caso de não comparecimento, seja do ministro, seja do diretor de agência reguladora, isso nós poderemos avaliar e mudar, inclusive, também na comissão especial. A CCJ ainda aprovou um projeto de lei que garante a gratuidade para a emissão da segunda via de documentos pessoais para os idosos e também o projeto de lei que altera o quórum de deliberação para empresas de sociedade fechada para tornar as decisões mais rápidas. Outro projeto de lei que teve a constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa aprovadas foi o que estabelece normas gerais de padronização a serem seguidas na publicação dos diários oficiais da União, dos Estados e dos Municípios. Essas três propostas devem ser analisadas agora pelo Senado, a não ser que haja recurso para apreciação pelo Plenário da Câmara.